E aí minha gente, meu povo, estamos aqui para a parte 2 das balas malucas E hoje, nesse vídeo agora, a gente vai mostrar para vocês Essa aqui, que é a bala de pimenta Eu tentei uma tradução, procurar uma tradução Até no site mesmo da bala, mas eu não consegui porque é tudo em inglês Mas eu achei uma imagem aqui, eu vou deixar ela aí na tela para vocês acompanharem Que diz o seguinte, eu imagino que isso aqui seja a força, a potência da pimenta Eu não sei como é medido isso aqui Mas assim, vocês vão ver aí, essa laranjinha Que é a primeira, perto do ícone verdinho Da bolinha verdinha No caso essa aqui, ela marca aqui que ela é 2.200 Alguma coisa, não sei o que que significa Não sei, devem imaginar se é a potência dela, 2.200 E essa aqui é 5.000, então já dobra a pimenta da primeira para a segunda Essa terceira é 50.000 É 50.000 Essa outra aqui, depois dela, é 350.000 Mano E essa aí? E a última, 2.200.000 Véi, essa última aqui é tipo nível hard da pimenta E eu não vou pegar Se pegar, ela tem que comer Pelo menos bota na boca, se não aguentar, gosta Eu acho que eu mesmo não vou aguentar ainda, mas Muito bem, não sei Eu não gosto de pimenta, detalhe Vamos lá, vamos ver Como é que é Esse negócio aqui O que é o cheiro? Eu nem cheirava Não, não tem cheiro de pimenta Mas o cheiro da gente Não, eu acho que esse cheiro é o de todas, sabe É É porque é para tirar o cheiro Para a gente não conseguir identificar Mas assim, não tem cheiro de pimenta nenhum Tem essa roletinha Que ela é solta Eu vou rodar uma vez e Carla vai rodar uma Se a gente der o azar de cair na forte Vai ter que, pelo menos, botar na boca Para sentir o gosto Se for muito, exageradamente A gente pode Tá? E já tem a azarinha ali, né E tem que ter Então vamos lá Eu vou Eu tiro daqui Uma vez aqui vem embora Vou dar um piteleco Se der Ó, vou dar um piteleco aqui Onde cair já é eu Já faço depois ela Uh! Traverdinha, meu povo Nossa, que é que dá Aqui já gostou Acho que já deu para ver Já caiu na vezinha Eu já vou pegar ela aqui Então é essa aí, meu É, eu vou imaginar que serve essa Se não for, eu vou me lascar, né Mas enfim Não, pela lógica Tá Vamos lá Ei Meu irmão Meu Deus Mano Eu encursei a língua Ele já pegou fogo Não, eu não vou contar isso não Sinto lhe dizer Velho, não Essa aqui é a pior que tem, amor Essa é a vermelha, doja A que eu peguei foi a larguinha Não Não, eu não vou nessa não Eu vou escolher aqui E tu contou de novo Ei, eu não vou nessa não Sério mesmo Sério mesmo É muito, muito, muito forte Não, tu não vai gostar não Não foi aquela que eu peguei A que eu peguei é a mais fraca Por que tu já chupou alguma Pra tu saber se essa é a mais forte Não tem como Se for pior de que essa aqui Mora, nem essa coisa que tem Não tem ou outra diferente Siri acha Siri acha É a primeira mesmo Siri acha Ela acha Quando chupar ela Ai, não, velho Amor, vai ser essa Não Essa é a laranja Não adianta você falar que Mas podia ser essa Podia E essa aqui é aonde Não, não é Vai ser essa Mora, a gente já mostrou a diferença Não, não vai ser essa Vermelha Viu, meu Deus Vai dar uma só Ficadinha Ah, essa aqui é boa E qual foi que tem chupão? Certeza que não foi dessa Certeza Meu Deus Amor, não tem culpa Ah Você está lá fácil Gente, não tem culpa Ó, tu tirou tudo de novo, amor Meu Deus do céu Eu não lembro isso, não Não, não joga lá no novo, não É brincadeira, não Não joga na armelha É brincadeira E pela língua Não, está queimando a língua Tu não está entendendo Será que é o contrário? Coloca o contrário Não Véi, não tem como Essa é a mais placa Gente, o bagulho Se eu deixar no plástico aqui Vai derreter Eu não estou picando É muito forte Extremamente forte Gente, com isso a gente vai Terminar o vídeo Não, pode rodar A mais forte que tem A mais forte que tem Cadê? Aqui, ó Deixa eu ver Essa aqui é a mais forte Qualquer uma que eu pegar abaixo dela vai ser melhor pra tu Pronto, essa aqui que tá com bem pontinho preto Não, essa tá com pontinho Claro que é, claro que é Claro que é Péssimo Tô falando que eu peguei Poxa, que ponteiro foi essa E essa aqui sim Não tem outra que tenha um ponto preto Carolina? É, um Vou girar de novo Pode mastigar Tu, quieto Não mastigou e eu vou pegar uma cigarra Gente, é horrível Bota na boca Botei na boca Bota na boca de uma vez E voou horrível demais do corpo Vai Mentira Te juro, te juro que fluviou Sim, vai Bota na boca Bota na boca Não, não tiro não, espera até Poxa, já está dentro já Que bicha mentirosa Te juro que está fluviando Que bicha mentirosa Bora não, bora Então vai Não, não está Não, não tem Não, não tem Não, não tem Eu já estou com o pinto Eu vou com o pinto Eu vou com o pinto Eu vou testar Eu vou testar É horrível essa aí Puta É um milhão de vez Que o piloto quer Mano Gente E aqui Passar isso Assim Tardendo Mano Ainda bem que Eu só encostei Está pegando fogo Gente Sério Sério Vou mandar para vocês Porque eu não vou Eu não vou brincar com você Não, nega Não dá Não dá Esse aqui Eu sinto muito Mas para quem gosta de pimenta É uma boa bala Eu Só vai ter esse vídeo Mesmo de apresentação Gente É muito forte Para vocês terem ideia A que eu escolhi A que eu escolhi Não A que eu dei a sorte Nessa Foi a mais fraca E já é insuportável Insuportável Essa de Carla Onde ela toca Queima Ela pegou a mais forte Que é a Carolina Rapper Que é essa aqui Gente É absurdamente Desgraçada Absurdamente Insuportável Não tem como De jeito nenhum Ainda está ruim A minha A ponta da língua Eu encostei com a mãe E eu vou ter tido Um pouco mais Do que a ponta Eu vi que eu jogo Dentro da boca Então meu povo O vídeo hoje É esse Espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Vou sortear Viu? Para quem quiser Esse aqui Infelizmente A gente não vai mais trazer A daqui A gente vai usar Né? Sempre A gente vai usar sempre Nossos vídeos Que vai ser Uma das prendas Do nosso Que vai ser Uma das prendas Dos nossos vídeos Um dos desafios Errou Perdeu Joga um dado Para saber o tanto De vezes Que vai rodar E roda Um tanto De coisa Então meu povo Muito obrigado A você que assistiu Até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Até a próxima Até o próximo Vídeo Tamo junto É nóis Valeu meu povo Gente Isso é real Horrível Nem tô horrível Tô brincando Não